Isso aí, Elie, bienvenue, sejam bem-vindos à nossa segunda live do dia. Chegou a hora de vocês conhecerem um ativador. Hoje eu convidei o Ciro, que é ativador do meu programa completo de francês ativo, e ele vai conversar aqui com a gente em francês, um pouco em francês, um pouco em português. Então, primeiro ele vai contar a experiência dele como ativador, e em seguida a gente vai ter a oportunidade de fazer uma aula de conversação em francês. E essa aula de conversação, você que está aqui assistindo ou a gravação ou ao vivo, vai ter a oportunidade de ser uma mosquinha, um mosquitinho na aula. O que eu quero dizer com isso? Aprender com a aula alheia. Às vezes a gente não sabe como a gente pode aprender na prática. E o que eu faço aqui nas minhas redes, todos os dias, é mostrar para vocês formas práticas e eficientes, e diretas de você aprender pra caramba francês. Agora talvez você esteja ouvindo no fundo meu filho chorar e se esguelar. Ó, ele está com o pai dele, ele não quer dormir. E aí eu saí de cena, e ele sabe que se eu não estou lá, a mamãe não estará perto pra ele dormir. Então, quem tem filho sabe como é, daqui a pouquinho ele dorme, e aí fica tudo bem, tá bom? Será que o Círio já está aqui? Círio, se você estiver conectado, por favor, escreva aqui, cucu, pra que eu possa te chamar. Enquanto isso, eu vou ligando aqui no computador também, pra ver se eu encontro o Círio, caso ele não responda rapidamente. E se você está aqui conectado... Ah, agora que eu vi que os comentários estavam parados. Deixa eu ver se eu acho o Círio. Desculpe. Ainda não vi o Círio, mas eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, porque eu vi que o Léo de Lorena escreveu aqui, bonsoirte20, então aproveita enquanto você está entrando aqui também. Coloca aqui, hashtag viciei, se você sempre assiste as minhas lives. Hashtag primeiros passos, se essa é a primeira vez, achei o Círio já. E coloque, por favor, hashtag ativador ou ativadora e o número da sua turma, caso você já seja um ativador. Não é Covid, eu engasguei. Vamos lá, achei o Círio. Vamos chamar o Círio aqui. Ixi, Círio. Círio, não tem a opção de eu te chamar ao vivo. Vou te explicar o que acontece aqui. Com certeza o seu Instagram está desatualizado. Então, vou precisar que você saia da live um pouquinho, que você atualize o aplicativo e volte a entrar quando estiver atualizado. Então, coloque aqui, por favor, ok, só para eu saber que você fez esses passos, tá? Que você entendeu o que é para fazer esses passos, para eu conseguir te chamar. Elisa, estou aproveitando demais cada conteúdo vindo da sua parte. Meu delfa é na segunda-feira agora. Vou chegar lá fresquinha. Fico muito, muito feliz. C'est bon naturel. Inclusive, você me escreveu, né, para entrar no programa completo de francês ativo. Que massa que você está em movimento. Vai prestar o delfo. Isso é muito legal. Coitadinho do bebê, gente. Rosimar Moralesa. Não sei se eu falei certo o seu nome. É, coitadinho. Mas assim, ele precisa aprender a dormir cedo. Todos os dias a gente tem passado por isso, sabe? Eu não estou falando de forma alguma que a gente está deixando ele, que ele fica assim, porque ele é um bebê e não quer dormir. Ultimamente é assim. Aí ele usa várias estratégias. Enquanto eu espero o Ciro, eu vou contando aqui para vocês. Ele usa várias estratégias para não dormir. Ele tem dois anos. Olha lá, ele está se acalmando. Já estou ouvindo que o Paulo está cantando para ele. Ele quer olhar para a luz. Ele quer tentar abrir a porta, mudar de ambiente. Então, assim, eu já estava tentando fazer ele dormir. Eu não faço aula com você, mas amo te escutar. Acho você leve. Flip, fliposa. Não sei se eu falei certo o seu nome também. Mas merci beaucoup. E quem sabe em breve você não vire um ativador também, né? Que você entre em algum dos meus programas. Eu tenho três programas abertos, ou que frequentemente eu abro atualmente, né? Porque eu sempre posso inventar alguma outra coisa. Mas atualmente eu tenho o programa completo de francês ativo, que é um programa que faz você sair do ponto em que você está, seja do absoluto zero ou do começo do aprendizado. E que você conquiste um grau de confiança para conseguir se comunicar com extrema naturalidade. Por outro lado, eu tenho o programa de perfeccionement, que é o programa para quem já tem um nível, assim, que já consegue se comunicar com tranquilidade em francês. E aí precisa só ajustar, se sentir um pouco mais cômodo, ajustar um pouco a gramática, o vocabulário, ter a aptidão de argumentar em francês. E eu tenho também o programa de desafios, que é um programa que te dá mais liberdade. Você fica mais livre para consumir o programa da forma que for melhor para você. É um programa que tem material de altíssima qualidade em uma plataforma, organizado nos momentos certos, para que você avance dia a dia, passo a passo. Acho você uma professora incrível. Muito obrigada por compartilhar tanto do francês. Merci beaucoup. Estou amando o seu programa. Olha o Samuel, Gil. Que massa, Samuel. Fico muito feliz. Ma n'est fait la même chose. Maintenant elle a cinq ans et dort plus tôt. Ai, finalmente, gente. Eu espero, não precisa esperar que o meu filho tenha cinco anos para dormir, pelo amor de Deus. Nossa, ainda não sou frequentadora. Moro na França e gostaria de trabalhar minha gramática. Priscila Bandeira, eu vou te pedir um favor. Me mande, por favor, um áudio seu no meu direct, para que eu possa avaliar o seu nível de francês e eu consiga também te orientar qual que é o melhor programa para você. Oui, je vous préfère le programme pour les gens qui parlent plus humains. Alors, so amayas também. Então, se tem alguém aqui que tem um nível, assim, já consegue entender mais francês, consegue interagir em francês, precisa me mandar um áudio em francês para conseguir avaliar e que eu possa te orientar, falar, o programa ideal para você é tal ou é tal. Assim fica muito melhor. Rosila Bata, ele diz, ah, MMS é demais. É demais mesmo. Ciro, você voltou? Deixa eu ver se o Ciro está por aí. Nossa, ele está fazendo todo aquele passo a passo que eu comentei. É, o Ciro não voltou ainda, não. Não, ele até está aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu sei que o Instagram é hoje. Ciro, por favor, eu imagino que você... Você está... Ah, agora vai. Agora apareceu. Não, você ainda vai falar com o Ciro. Salut, Ciro! Salut! Coucou! Como vai-te? Como vai-te? Eu vou... Eu vou bem. Muito bem. Ciro, para a gente começar, eu resolvi, há alguns tempos atrás, começar de outra forma as nossas aulas de conversação por aqui. Para vocês irem se soltando. Eu sei que é a primeira vez que a maior parte dos meus alunos entram ao vivo aqui no Instagram. E aí dá uma certa atençãozinha. Então eu queria que você começasse em português mesmo, me contando onde você mora, o que você faz, só para eu começar a te conhecer e o pessoal também, e saber em que turma você está. Ah, eu estou na turma 14, né? Já terminei, né? Quer dizer, não terminei tudo. Eu atrasei um pouquinho os exercícios, né? Porque eu fiquei um mês sem computador. Um mês esperando um novo computador e eu perdi um mês sem acessar, porque só com o celular não dava. Agora, eu moro em São Luís. C'est très show. Il fait très show. Il fait très show. E São Luís, c'est une ville que a été fondée par les Français? Oui, c'est une ville que a été fondée par les Français? Oui, oui. La ville de São Luís. Então, eu moro em São Luís, sou professor de música, de canto, sou professor de canto de canto na universidade. Wow! Quel tipo de música? Quel tipo de música? Ah, la música classique. Ah, tu es professor d'opéra? Hein? D'opéra? Opéra? Opéra. Opéra. La chanson, la mélodie française. de recherche. La musique de la belle époque française. Wow! Por isso que eu aprendi, tive que aprender francês. Que massa, que massa. Nem sabia. Que interessante. Como será que é a música da Belle Époque? Como que é a música da Belle Époque? Tem vários. Macenet, Fourier. Ah, tá. E tem um músico maranhense que morou em Paris na virada do século. E eu estudo ele. Interessante. E ele tem uma ópera em francês. E ele escrevia em... Ah, tá. Ele escrevia em francês ou em português. Ele fazia música e botava poemas em francês. Que interessante. Muito legal. E aí, Ciro, você entrou no programa, só pra eu ter um raio-x aqui seu. Você entrou no programa sem saber nada de francês? Ou você já tinha uma noção? Como que era? Como você canta e vem desse mundo do... Você canta ou... Sim, eu canto. Você canta também, né? Imagino que alguma coisa da sonoridade você já tinha um pouquinho mais próximo, ou não? Sim, sim, sim. Eu fiz uma... Eu fiz aula quando eu estudei. Eu estudei, passei um tempo na Espanha estudando canto. E eu tive aula com uma professora francesa, que era fonética francesa pra canto. Uau, bem específico. É bem específico. É bem específico. É um pouco diferente dos CRs. Isso que eu ia te falar. Eu nunca contei isso muito, mas quando... Meu pai era artista plástico e quando eu era adolescente, eu estudava teatro, né? Fazia muita coisa de teatro. E aí, tem um cantor lírico que queria fazer aula com o meu pai e não tinha condições pra pagar as aulas. E ofereceu pro meu pai escambo, né? Trocar aulas de pintura por aulas de canto lírico. E aí, meu pai olhou pra mim e falou assim... Elisa, você que quer ser atriz, vai lá fazer canto lírico. Eu tinha 13 anos na época. Então, assim, você pode imaginar que uma criança de 13 anos não tinha na mente dela quero fazer canto lírico. Mas fui lá fazer. E passei 3 anos com esse professor particular fazendo aulas de canto lírico. E depois, quando eu fui morar em Buenos Aires, eu ainda fiz aula de canto lírico por lá também. Tudo isso pra falar que como os professores rapidamente sabiam que eu era francesa, muitas vezes me davam alguma música em francês pra cantar. Mas eu mesma tinha que aprender uma fonética um pouco diferente. Porque na embocadura do canto lírico não é exatamente igual quando a gente fala, né? A forma de articular, os R's. Os R's são Roulé, né? Que a gente fala em francês que é R. Que não existe na língua falada hoje em dia mais. Então, muito interessante. Mas você canta o Roulé em todas as línguas pra canto lírico? Ah, é? Todas as línguas? Todas as línguas. Até os alemães têm que cantar Roulet Nossa, eles devem ter dificuldade Eles e os alemães Por causa da sonoridade A gente canta sem microfone Então tem que Tem que projetar a voz E para todos escutarem Todos os fonemas Tem que ser mais claro É que nem o teatro O teatro tem que fazer o movimento mais amplo Para aparecer De que no cinema Sim, totalmente E também fazer um R arranhado É isso, né? Fazer um R arranhado muito alto Não tem como Não Que interessante Então você já tinha feito um pouquinho Dessa fonética específica para canto Mas assim, falar o idioma Você não falava nada Não, 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 falar nada Eu tentei até fazer, quando estava em Madrid Eu tentei fazer aula Fiz um mês Não, fiz um semestre Mas a didática da professora É daquela de De fazer Ela fazia Como diz Frases prontas Frases freitas Isso E eu não conseguia falar Porque em frases freitas A gente não consegue montar o mapa A conversa, né? Porque você não sabe o que o outro vai responder Essa aqui é uma das grandes questões Sim E aí você ficou um mês sem celular Não conseguiu se adaptar Fazer com o celular Mas você conseguiu terminar Fez todas as suas aulas de conversação Essas coisas? Sim, sim, sim Eu cheguei ao nível avançado A Chloe pediu para eu passar para o nível avançado Super! Então, dito tudo isso Essa apresentação aqui Para o pessoal saber Eu vou passar para a nossa aula de conversação E por isso, pessoal Eu vou, por enquanto, desativar os comentários Vocês têm ativo aqui Vocês têm a possibilidade de colocar perguntas Caso alguma coisa vocês não entendam Então, vocês conseguem Colocar perguntas aqui para mim E, por enquanto Foquem aqui na aula que eu vou fazer com o Ciro Na conversa que a gente vai ter E tentem anotar Se vocês ficarem com alguma dúvida Porque depois, no final Eu abro os comentários novamente Ciro Então, feliz de te conhecer Eu sou muito curiosa De sua história De sua história que você me contou Quanto tempo você restou em Espanha? J'habitava em Madrid Para sete Cinco anos? Sete Seis anos Seis anos? Wow! Três anos Três anos Três anos Então, eu imagino Se você habitava também A Madrid Eu imagino que você conhece a França Você ia em França Eu conheço Mas Mas USB Desde que eu moriai Em Madrid Eu 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 Tu não Savior Na Ah, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Porque eu... Eu era... Eu era... Eu era estudante. Eu era estudante. Eu era estudante, então eu não tinha dinheiro para ir viajar. Sim. Eu tive a mesma experiência que você. L'année dernière, eu fui à Paris para pesquisar na Biblioteca de France. Ah, na Biblioteca Nationale? Sim, sim. Combien de tempo você ficou? Por... Huit dias. D'accord. E você sabe que eu nunca entrou na Biblioteca Nationale. Qual é a impressão quando você entrou na Biblioteca? Porque há cinco bâtimentos. Cinco bâtimentos. E eu fui... Eu fui ao bâtimento de música. Há um bâtimento entido? Selemente para a música? Selemente para a música. Próximo da Operação Garnier. D'accord, d'accord. A Biblioteca... Eu acho que a Biblioteca era dentro da Operação Garnier, mas... Ela era dentro da Operação Garnier. É dentro da Operação Garnier. Ah, dentro, sim. Mas agora ela é muito grande e não entrou na Operação Garnier. Agora, agora é outro bâtimento. D'accord, d'accord. Três interessante. E você trabalha na Universidade Federal? Não, não, não. Estadual. Ah, da l'État. D'accord. Tu as... En ce momento, tu trabalha em télétravação ou você está em presencial? Sim, agora eu trabalha em télétravação. É difícil? A chance, isso deve ser bom. A chance, sim. Eu penso... Eu... Eu trabalho com vídeos. Sim. L'étudiant envoia uma vídeo. Eu vejo, eu vejo e vejo e vejo e fazer um feedback. D'accord, d'accord. Eu faço um relatório, eu faço uma evolutiva sobre a vídeo que eles fizeram. E... E... Porque... 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 A... A livro... Ao vivo... A... Como? Em direct? Em direct? Le son, la... La voie corte. Coupe, oui. Il y a... Il y a un déphasage. Tu peux dire qu'il y a un déphasage entre l'image et le son aussi. Oui. Je pense que, quelquefois, la bouche... Il y a la bouche qui bouge et le son qui vient après. Donc, c'est compliqué de... Exactement. Oui. Donc, c'est plus facile avec des enregistrements. Oui. C'est difficile. Eles me mandam a vídeo. Il m'envoie les vidéos. Il m'envoie les vidéos. Il m'envoie les vidéos. C'est très difficile de me parler. Pour les étudiants? Non, non, non. Je ne comprends plus que parler. Ah, mais ça fait combien de temps que tu n'as pas pris de cours de conversation? Oui. Ça fait longtemps? Ça fait déjà un temps que tu as arrêté les cours de conversation ou non? Oui, oui, oui. Je pense que c'est pour ça aussi. Si tu passes un temps sans parler français, c'est comme pour le chant. Moi, j'ai fait des années de chant lyrique. Mais si je dois chanter maintenant, il y a une perception de mon corps, de ma respiration que je n'ai plus l'habitude de faire. Donc, c'est comme pour le chant. Si je fais avec régularité, je sens que je peux continuer plus facilement. Et c'est la même chose. Est-ce qu'il y a une chanson que tu chantes en français? Comme? Est-ce qu'il y a des chansons spécifiques que tu chantes en français? Les chansons françaises... Il y a, je pense très bien de chansons, la mélodie, la romantique, la mélodie et la... Ah, j'ai oublié, j'ai oublié. Maintenant, c'est un chanson classique, comme tu dis... Oh, tu prends ton d'autres poids, vers tes saisons... Tu connais? Ah, non, oui, j'ai déjà entendu, mais je ne sais pas la chanter, bien sûr. Mais c'est très bien, c'est très joli. C'est. Et tu travailles... Est-ce que tu... Pas maintenant à cause de la pandémie, mais normalement, tu chantes au théâtre aussi? Dans le corps des opéras? Non, au théâtre. Chez moi. Juste chez toi, tu ne participes pas des opéras? Ah, non. Quand j'ai travaillé à Madrid, j'ai travaillé au théâtre de Sazueva. Ah, d'accord. Comme corkiste, corkiste. Oui, oui. Tu connais, alors peut-être... Peut-être que tu connais mon ancien professeur de chant. Il s'appelle Paulo Mandarine. Tu as déjà entendu parler de lui? Oui, 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 je connais... Je ne connais personne de moi. Oui, oui. Parce que mon père m'a dit que récemment, il a eu beaucoup de succès. À l'époque où je faisais, il n'était pas très connu. Mais mon père m'a dit que récemment, Paulo Mandarine a eu beaucoup de succès dans des opéras auxquels il a participé. Il est très connu dans le métier. Oui, alors c'est avec lui que j'ai pris des cours quand j'avais 13 ans. C'est avec lui que j'ai appris un peu à chanter l'opéra. Et après, je suis allée en Argentine. J'ai oublié le nom de mon professeur en Argentine. Il s'appelait Luis. Ce n'était Paulo Mandarine qui me l'a recommandé. Mais j'ai oublié le nom de famille. Luis, quelque chose, je ne sais plus. Mais j'ai arrêté. Je vais te dire pourquoi j'ai arrêté. Je suis allée prendre les cours avec ce Luis, je ne sais plus quoi. Et je sentais qu'il n'était pas très patient avec moi. Je n'étais pas une chanteuse. Et je pense qu'il espérait que je sois une chanteuse professionnelle. Alors, il m'a passé à sa fille. Sa fille était chanteuse aussi. Et il m'a dit de prendre des cours avec sa fille. Mais je sentais qu'il y avait une impatience. Comme si je... Ah, je perds mon temps avec cet élève qui n'est pas professionnel. Et je désistais. Je n'ai plus jamais fait. Mais quelquefois, je vois Paulo passer ici. Quelquefois, je m'amuse à chanter un petit peu. Il y avait une chanson que je chantais qui était... Je vais essayer. Je vais essayer. Je peux essayer, Siro ? Je peux essayer. Tu sais ce que c'est, essayer ? Essayer ? Essayer. Je vais essayer. J'ai honte, mais je vais essayer. C'est peut-être une chanson comme ça. Ah non, j'ai honte. Je ne vais pas. J'ai honte. Il y avait deux. Je vais essayer l'autre. L'autre, l'autre peut-être. C'était quelque chose comme ça. J'ai honte. Je n'arrive pas. Ma voix n'est pas comme ça. Je suis timide. C'est la chanson pour les débuteurs. Oui, j'imagine. J'imagine. Toutes mes élèves chantent ces chansons. Mes élèves chantent ces chansons. Et il me demandait d'écouter beaucoup Cecilia Bartoli. Il me disait, ah, tu dois écouter. J'ai vu Cecilia Bartoli parce que toutes les années, je voyage, je voyage pour... En Europe, oui. Pour regarder l'opéra concert. L'année dernière, j'ai vu l'opéra de Paris, Bastille, et la Philharmonie. La Philharmonie. Mais même pendant la pandémie, tu as pu voir... Non, non, non. Avant. Dès la pandémie. Avant la pandémie? Avant la pandémie. Janvier. Ah, d'accord. Donc, tu es entré dans mon cours et tu es allé en France quand tu as terminé le cours, c'est ça? Oui. Oui. Et comment était ton expérience en France, Siro? Olha, pessoal, aqui vale vocês prestarem attention, porque Siro foi para France assim que terminou le programme. Então, vamos embora pour cette... Non, 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 antes, antes du programme. Avant, avant, avant. Avant, avant. D'accord. Mais comment était ton expérience en France? Je parle anglais et espanol. Alors, tu as commencé le cours après cette expérience, c'est ça? Après, oui. D'accord. D'accord. Ok. Parce que la nécessité d'apprendre le français après ce voyage. Ah, d'accord. Et pourquoi? Pourquoi tu as senti cette nécessité? Parce que j'ai fait mes études de musique, le master, le master, avec la musique française. Ah, comme tu as dit. Maintenant, je veux faire du doctorat. Oui, le doctorat. Oui, le doctorat. Et tu veux faire du doctorat au Brésil? Au Brésil, le doctorat au Brésil, le doctorat au français, non, 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 c'est valide en Brésil. C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai. Parce que le doctorat en France, c'est trois ans. Ici, c'est quatre ans. Ah, d'accord. Non, comme ça n'est pas la même chose. Mais tu peux faire, par exemple, un doctorat sandwich la moitié du temps au Brésil et la moitié du temps en France? Comme? Tu peux faire un doctorat sandwich la moitié du temps au Brésil et la moitié du temps en France? Une partie au Brésil, une partie en France? C'est un travail. C'est un travail. Mais je pense faire des post-docs en France. D'accord. Ok. Tu as déjà un contact avec un professeur en France? Je ne connais, je ne connais, je connais un professeur ici, au Brésil, qui a fait les post-docs en France. D'accord. Et il habite à Saint-Louis? C'est un professeur. Non, il habite à Goiás. À Goiás. D'accord. Le monde du chant classique, c'est un monde restreint, c'est un monde, un petit monde. Tout le monde se connaît? Oui, tout le monde. C'est dimanche, j'ai fait un cours d'acoustique. Et j'ai connu cinq des élèves. Ah, tu connaissais cinq des élèves? Les élèves. Ok. Et tu étais le professeur du cours d'acoustique? Comme? Tu étais le professeur ou tu étais étudiant? Non, j'étais étudiant. C'est un cours très difficile d'acoustique. Mais c'est un cours qui est à l'université ou? Non, non, non. Un cours libre. Un cours libre. Et pourquoi c'est difficile l'acoustique? Ensuite, le terme, le terme de, les mots, les mots sont, le concept de, c'est très spécifique. Hein? C'est spécifique? Les concepts sont spécifiques? C'est très, comme c'est dit, nous sommes objectifs, nous sommes... Abstraits. Abstraits. Comme? Abstraits. Abstraits. Oui, oui. C'est très abstrait. Et ça a à voir avec la physique, l'acoustique, non? Oui, oui, oui. Je change parce que je... On change avec l'espace sans microphone. Oui, oui. Oui. Avec des cours, c'est clair qu'il n'est pas nécessaire l'espace dans la bouche. D'accord. Donc, tu comprends quel est l'espace nécessaire qu'il faut créer dans la bouche pour pouvoir projeter la voie. Ce n'est pas nécessaire un grand espace dans la bouche. Ah, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Oui, oui. Ce n'est pas nécessaire. Ah. Parce que on travaille avec la musculature. Musculature? La musculature. La musculature de la garganta. De la gorge. De la gorge. De la gorge. La musculature de la gorge. Alors, une chose, une chose, n'est pas tension, n'est pas... Oui, il ne faut pas tensionner, oui. N'est pas tensionner, n'est pas force, force, force. Oui, il ne faut pas mettre de force. Ah, parce que c'est nécessaire, beaucoup d'hommes pour entraîner, entraîner. Pour développer, pour entraîner, oui. Pour développer, pour développer la voix, la grande voix. Très intéressant. C'est très, très intéressant parce que c'est la même chose avec une langue. Quand tu apprends à parler une langue, tu travailles la même musculature. C'est la musculature de la bouche, de la langue, de la gorge. Et si tu as de la tension, tu n'arrives pas à reproduire le son. Alors, il faut apprend à relaxer. Mon professeur a dit, c'est chante comme c'est parle. Oui, on chante, exactement. Chante comme on parle. Et parle comme on chante aussi. Et parle comme on chante. On peut penser à ça. Pourquoi ? Parce que quand tu entends une langue étrangère, il y a une musicalité. Il y a une mélodie spécifique. En portugais, par exemple, mes cousins, ma famille en France, disent toujours que les Brésiliens parlent comme ça. Et je n'ai pas l'impression que nous parlons comme ça. Et les Brésiliens pensent que les Français parlent. C'est une idée de la musicalité. Le problème, c'est que si tu ne t'ouvres pas la musicalité de la langue, tu n'arrives pas à reproduire cette musicalité, les sons, mais aussi le rythme, la mélodie, vraiment. C'est comme une chanson. Parce que les Italiens parlent comme ils chantent. Comme s'ils chantaient, exactement. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense vraiment que toutes les nationalités, que toutes les langues chantent une chanson différente. Oui, oui, oui. Je pense. Par exemple, tu as appris à parler espagnol en Espagne. Moi, j'ai appris à parler espagnol en Argentine. Et on peut parler la même langue, mais on chante des chansons différentes. Oui, oui, oui. Les acent, les acent, quand je chante à un compositeur argentine, je dois parler avec les acent argentines. Ah, oui. Par exemple, tu dois dire... Un classique, on parle, on chante avec l'air simple de compositeur. Mais alors, par exemple, en espagnol, en Espagne, on dit « cayer » et en Argentine, on dit « cacher ». Si tu chantes, tu vas dire « cacher ». Oui, oui, oui. J'ai vu un chanteur espagnol chante une chanson mexicaine avec l'accent mexicain. Wow! Et si tu chantes une chanson portugaises? J'ai vu à Londres, un chanteur américain qui chante une mélodie argentine avec l'accent argentine. Très intéressant, avec l'accent argentin. Très intéressant, il ne savait pas ça. Mais c'est ça, par exemple, une personne française qui va habiter au Canada développe la possibilité, la capacité de parler français avec l'accent canadien. Comme une personne brésilienne qui va habiter au Portugal développe la capacité de parler portugais comme les portugais du Portugal. Donc, c'est ça. Je pense que notre cours aujourd'hui, je vais donner un nom à notre cours aujourd'hui, c'est « apprendre à parler comme l'on chante ». Parce que c'est ça, c'est trouver ses relations. Ciro, bravo ! Très, très bien ! Et je vais te dire une chose, Ciro. Le plus tu as oublié que tu étais dans un cours, le plus tu as réussi à parler librement. Et ça, c'est un point intéressant aussi. Quand on oublie qu'on est en cours, je vais parler até en portugais pour chamar ici la galera pour participer. Primeiro, pessoal, contez-à-dire ce que vous achiez de l'aula avec o Ciro enquanto je vais donner le feedback et ça, c'est ce que je viens de parler, c'est deux choses. Première, je pense que notre live de aujourd'hui a un nom, et le nom est « apprendre à parler comme l'on chante ». Je pense que notre conversation a été très bien. J'ai appris beaucoup aussi. Merci beaucoup, Ciro. Parce que, c'est ça, il y a des choses que je pensais, mais la notre conversation, c'est plus clair, plus évident. C'est plus clair, Comunicar em francês com tensão, com força. A gente precisa esquecer que estamos em uma aula. E por isso que é tão importante praticar a fala desde sempre, né? No começo, talvez se fizesse um pouco mais de tempo que você não fazia aula de conversação, aí você estava um pouco mais pensando que você estava numa aula, e aí não fluia tanto. E no final agora, não sei se você reparou, depois você assiste a gravação, você vai ver que você está muito mais solto agora no final, quase que na hora que eu te falei que acabou, você... Ah, agora que eu estava indo! E é um pouco isso, né? A gente se habituar com isso, com soltar, deixar a coisa fluir sem tensão, né? Se deixar levar pela música mesmo. Faz sentido? Sim, sim, sim. Como que foi para você? A cultura, né? Quando a gente imensa na cultura, a gente compreende mais. Sim. Como eu estou estudando bastante a cultura francesa, eu acho que fica mais fácil também. É manter o interesse. O problema é quem quer aprender francês achando que o que precisa se interessar é pela gramática, pela estrutura da língua. Não é só isso que faz a gente falar francês. Aliás, isso é quase que uma pontinha do iceberg, né? O que mais faz a gente falar francês é, de fato, a gente conseguir falar e expressar qualquer assunto. Por exemplo, você está falando de coisas complexas, de voz, de técnica, né? E são coisas que nem todo mundo precisa saber falar disso especificamente. O fato de você conseguir se comunicar daquilo que é específico e necessário para você é o que faz você conseguir se comunicar com tranquilidade em francês. Ah, isso quer dizer que... Olha lá, sua sobrinha, tio, você sempre arrasa. Ele arrasa mesmo. Isso quer dizer que você não tem o que aprender? Claro que tem. A gente segue em movimento para sempre. Você que é cantor sabe do que eu estou falando, né? Qualquer arte que você aprenda, você vai estar para sempre aprendendo. E treinando, e aprendendo, e refinando. E um idioma é a mesma coisa, no fim das contas. Então, eu te diria assim, quanto mais você se colocar em situação de falar, mais a vontade cada vez você vai ficar, você vai se sentir com o idioma. Porque você já tem aí na sua cabeça, assim, em algum lugar em você, você já tem internalizado a estrutura da língua, você já entende. Agora é só viver. Viver, 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 viver. Faz sentido? Sim, sim, sim. Bastante. Super, super, se errou. Muito legal. Você até me fez tentar cantar, porque eu fiquei mais travada que não sei o quê. Aqui ao vivo e a cores, isso vai ficar com um registro para todo o seio, foi da Elisa. Enfim, me deu até saudade de fazer aula de canto. Quem sabe, quem sabe. Merci por la classe. Merci a toi, Siro. E a bientô, a très bientô. A bientô. Não, Elisa, pelo amor de Deus, não sou cantora, não. Merci, merci, Siro. Bisous. E bonne chance. A bientô. Super. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, então, da nossa live com o Siro. Na semana que vem, na quarta-feira, teremos outro encontro com um ativador ou uma ativadora. Elisa, você pode tirar um dia de cada semana para fazer uma live conosco, com alunos? Eu já faço um dia por semana live com os alunos. Isso que eu estava falando agora mesmo. Toda quarta-feira, eu convido um dos ativadores ou das ativadoras para uma aula de conversação. Então, Elisa ficou vermelha, né? Vou deixar até na descrição para ver se as pessoas assistem a aula até o final. Falando que eu estou até cantar a aula, eu cantei na aula. Elisa, você estimou de maneira muito regenerosa o exercício de superação e ficar menos tenso de estravar e arriscar a falar francês. É disso que se trata, né? Eu gostei muito disso que o Siro falou. Não dá para cantar com tensão, não dá para cantar com força. E o idioma é a mesma coisa. Se você tentar se forçar, você não vai conseguir sair do lugar. A gente precisa manter a frequência, a constância e a consistência, que é algo que eu sempre falo para vocês. E se estimular com aquelas coisas que vocês gostam. Por isso, não esqueçam, amanhã às 5h20 a gente tem de novo a nossa aula do Lupin. É a penúltima aula e essas aulas todas ficarão no ar, disponíveis até domingo, 23 horas e 59 minutos. Depois elas saem do ar. Então é importante que você se organize para assistir todas as aulas dessa série magnífica até domingo. Merci beaucoup. Un gros bisous. E olha que massa. O Léo, que é da turma 20, acabou de entrar e falou Entendi muito da conversa. Zerei a vida. Está vendo, Léo? Basta você aplicar um método. Não significa que é uma mágica. Não é mágica. É método. Então é isso aí. Merci, merci. Un gros bisous. E à très bientôt. Tchau, tchau. Merci, Siro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.